Boa tarde, Bruno Andrade, Marcelo Razan, quem nos acompanha de primeira. E o pior, eu troquei o estúdio, porque eu tenho uma mesa aqui que é vazada, que no final de semana eu fui me meter a jogar bola e sofri um estiramento, olha só, jogador, jogador caro, um estiramento nos ligamentos do tornozeiro. Então eu estou com a perna esticadinha, por isso que eu não estou naquele outro cenário, viu, Razan? Você viu que é tanta estrutura que ele tem estúdio 1 e estúdio 2. E sabe lá mais quantos, né, Bruno Andrade? Sabe lá mais quantos. Fora os assistentes por trás, tem assistente, tem todo o esquema. Eu gostei da sua abertura de coletivo, porque realmente eu não tinha reparado. Então já vou jogar para você fazer a pergunta para o nosso Samir Carvalho a respeito da situação do Corinthians e do Cuca. Faça a primeira na nossa coletiva de informações de Samir. Nome e veículo, por favor. É isso, nome e veículo, Bruno Andrade, Uol Esporte. Boa tarde, Samir, é um prazer estar falando com você. Basicamente, você tem a informação e a gente quer que você partilhe com os nossos seguidores do Uol Esporte de primeira, que antes de garantir a contratação do Cuca, o Corinthians analisou o nome do Dorival, mas por motivos de bastidores, o Corinthians preferiu o Cuca, mesmo com a condenação por estupro, e deixou o Dorival livre para o São Paulo contratar. É basicamente isso? Está bem informado, rapaz, está bem informado. Olha só, agora falando sério, porque o caso é muito sério, realmente isso, o Corinthians rejeitou o Dorival Júnior no mercado da bola. Antes do Fernando Lázaro cair, o Corinthians já falava sobre o Dorival. Nunca agradou, por conta da diretoria corintiana, acreditar que o Dorival não tem o perfil que eles queriam. Qual perfil? Um perfil que chacoalhasse o elenco. A diretoria do Corinthians queria um treinador que chegasse no clube já para pressionar o elenco e dar uma chacoalhada, porque eles consideram que o time estava muito apático. Enfim, vários jogos que a torcida mesmo acusou um time sem vontade dentro de campo, e por isso, na ideia deles, eles entenderam que o Cuca era o único técnico no mercado que poderia se contratar de uma maneira rápida e fácil, e com esse perfil que chacoalhasse o elenco, um treinador que cobrasse, um treinador que chegasse e desse uma pressionada legal realmente nos jogadores. Por que tudo isso? O Duílio se arriscou com o Cuca por esse passado, por conta dessa condenação, por tudo que o Corinthians agora... Porque o Corinthians agora sofre uma pressão enorme. Dentro e fora de campo, está tudo dividido no Corinthians. Não só... Eu já avisava isso na sexta-feira, trazer que funcionários estavam insatisfeitos, conselheiros, e ontem a gente viu até o futebol feminino no Corinthians, o time feminino, encabeçado pelo Arthur Elias, o técnico, se manifestar contra a contratação do Cuca no finalzinho do jogo, durante a derrota para o Corinthians, ainda era uma derrota parcial contra o Goiás. E o Duílio se arriscou por tudo isso, simplesmente, na verdade, arriscou tudo, simplesmente por ter um técnico e cobrar seu elenco. Por quê? Porque ele não tem esse perfil, nem ele e nem o Alessandro, o gerente de futebol. Eles não têm o perfil de cobrar jogadores, diferente do seu antecessor, o André Sanches, o Duílio já tem um perfil mais amigo dos jogadores. Pode ver que nas entrevistas de podcast, que os jogadores do Corinthians passaram por alguns podcasts esse ano, eu acompanhei a maioria, eles ficavam criticando o Vitor Pereira e chamando o Duílio de um cara nota 10, um amigo do Duílio, inclusive que frequenta festas de aniversários, em casas de jogadores, enfim. Ele tem um outro estilo. Por não ter esse estilo de cobrar o elenco, ele quis um técnico que chegasse com esse perfil. E por isso se arriscou com o Cuca, e agora o Corinthians enfrenta uma grande pressão. Não sei se cabe um trocadilho, mas antes, Raza, com o Fernando Lázaro, dizia que o clima estava bom, os jogadores deram várias entrevistas dizendo que o clima estava bom. E a torcida do Corinthians começou a brincar com isso, fazer memes, é o técnico ar-condicionado. Pelo jeito, o Corinthians trocou o ar-condicionado por um aquecedor.